Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fale moleca de dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo de nós falarmos sobre FIFA 21 aqui no canal. Dessa vez eu irei fazer uma análise completa do trailer que foi liberado no dia de hoje para todos vocês. Hoje saiu um trailer muito bacana de gameplay e que liberou muitas novidades muito bacanas para vocês. Eu soltei lá no Insta e vocês gostaram pra caramba da ideia de eu trazer uma análise completaça para nós falarmos tudo o que virá dentro dela, beleza? Eu li tanto, eu vi tanto o trailer, eu li tanto o site, o que está escrito lá de novidades. Então vou tentar fazer um vídeo bem rápido e bem completíssimo para vocês. Então fica ligado até o final. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu irei trazer para vocês nos próximos dias de FIFA e PES 21 também, tranquilo? E se perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, lembrando, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e me siga também lá no meu Instagram. Se está aparecendo na tela, se preferir, está aqui na descrição. O vídeo foi bem longo, o vídeo tem quase 4 minutos de duração e revela muitas novidades mesmo em quesito gameplay e jogabilidade no geral. Então vou mostrar para vocês e vou explicar o que significa cada uma delas. Para facilitar o entendimento de todos. Eu tenho certeza que nem todos vocês entendem inglês, nem todos vocês conseguiram prestar tanta atenção assim no trailer. Então fiquem de olho. Primeiramente, eles incluíram um recurso muito bacana que facilita bem mais em quesito drible, né cara? O que se chama Agile Dribble, ou seja, drible mais ágil. Eles conseguem sim aprimorar ainda mais a precisão na hora de vocês conseguirem fazer o drible. Algo que precisa ser muito exaltado do FIFA em relação ao Pro Evolution Soccer, sim a praticidade na hora de fazer os dribles. Porém, nem todos os dribles, nem todas as skills são precisas como deviam ser. E eles incluíram sim um recurso que facilitará bem mais a vocês conseguirem executar o drible correto na hora certa para deixar o adversário comendo poeira. Outro recurso também que foi muito bem aprimorado, que eu achei muito legal, que é o que vocês apertarem. O R1, tanto como o RB no Playstation. Vocês conseguem sim jogar a bola de um lado para o outro com toques bem precisos, conseguindo sim confundir bem mais a cabeça do adversário que está ao marcar. Então isso eu achei bem legal, acho que vai ser algo muito importante, que muitas pessoas irão utilizar e que será útil para todo mundo, né cara? Então, drible, que já é algo muito bom no FIFA, eles incluíram ainda mais dribles, mais opções para ficar ainda mais apelão para você que conseguir sim ter acesso e conseguir sim ter todos eles em mãos, e conseguir sim tanto usá-los como aproveitá-los. E agora também na defesa, vocês podem sim conter o atacante adversário ao usar sua força para detê-lo. E a força, principalmente no que eles se referem, é sim quanto ao atributo do jogador. Então isso eles deixam bem claro que dependendo do atributo que o jogador ter, o jogador da defesa, principalmente eles irão sim ser mais compactos na hora de conseguir se intervir na jogada do ataque adversário. Então se o jogador for forte fisicamente, ele irá conseguir sim tomar a frente do jogador adversário, ele irá conseguir sim ter uma melhor reação na hora do jogador fazer a finalização, ele irá se jogar na frente da bola e conseguir sim evitar a finalização consequentemente. E não irá ficar apavorado, como acontece por muitas vezes no FIFA 20, ele irá ter uma inteligência muito maior na hora sim de tanto evitar o gol como tirar a bola dali, né cara? E não oferecer novamente a oportunidade do rebote, que é algo que acontece muitas vezes no FIFA 20. E no FIFA 21, ele parece que corrigiram todos esses fatores. E outra coisa muito bacana que eu curti pra caramba, que eles inseriram, foi o Creative Runs, ou seja, a corrida criativa. Que ao vocês selecionarem um jogador em específico, vocês puderem assim controlar o que o jogador que está sendo controlado pela inteligência artificial da CPU, que é o jogador da sua equipe, pra onde que ele vai correr pra você conseguir fazer o passe. E agora não necessariamente você precisa mais esperar ele tomar uma iniciativa pra vocês aí sim fazerem o passe. Vocês podem indicar pra onde ele deve correr pra vocês já conseguirem jogar a bola lá e pegar a defesa adversária desprevenida. Então isso eu achei bem legal e irá melhorar ainda mais tanto as nossas jogadas bem trabalhadas, né cara? Então vocês terão não só a opção de controlar o jogador que está com o direcional no momento, mas também o jogador que está sendo controlado pela inteligência artificial que faz parte sim do ataque da sua equipe. Então isso dará uma atmosfera muito maior e muito mais opções na hora de vocês conseguirem formular uma jogada para chegar ao gol. E eles deixam claro aí os botões que vocês precisam apertar, que é sim o L1 e simplesmente colocar a direção que você quer que o jogador corra no direcional secundário. Ou seja, no segundo direcional vocês podem selecionar qual lado, qual direção o jogador da sua equipe deve correr. Outra opção bem bacana é que assim como tem no FIFA 20, principalmente no escanteio e nas faltas, vocês podem sim controlar o jogador que está sendo controlado pela CPU, deixar a CPU controlar o seu jogador que está com a bola e só pedir o passe na hora certa. É claro que muitas vezes isso já é utilizado tanto no escanteio como em faltas, só vocês selecionam o jogador na hora exata, vocês pedem um cruzamento e a CPU manda exatamente na sua cabeça. Agora isso também será executado no campo de jogo, isso eu achei bem legal, porém eles devem sim ver uma melhor forma de como fazer. Pelo que eu vi, esse será um recurso que estará disponível por tempo limitado, então vocês irão ativar esse recurso e após 5 ou 6 segundos ele será processivamente desativado e você voltará a continuar a prosseguir e controlar o jogador que está com a bola. Então isso será uma coisa bem legal, bem bacana, que se for muito bem dominada pelas pessoas que jogam, será algo também muito apelativo. Porque deixar a CPU controlar o seu jogador é algo que realmente nem sempre pode ser muito bom para o adversário, porque a CPU muito dificilmente erra algum passo ou algum cruzamento. Então se vocês controlarem um jogador que só pede a bola, a CPU sempre vai mandar no seu pé, né cara? Então isso será uma coisa que será muito bem aproveitada pelas pessoas que gostam de jogar o FIFA 21. Outro recurso também que eu achei bem legal foi esse recurso que está aparecendo na tela de vocês, que basicamente o jogador que está sim sendo controlado pela inteligência artificial da CPU, ele irá pensar uma melhor posição para conseguir ser feita tanto na defesa quanto no ataque. Então quando vocês forem executar o passe, ele irá segurar um pouquinho para não ficar impedimento, né cara? Como é o que acontece no FIFA 20, ele sai correndo que nem um louco, ele nem vê linha de impedimento nem nada. Agora ele vai dar assim uma seguradinha para não ficar impedimento e não jogar toda a jogada por água abaixo, né mano? Então agora sim vocês terão melhor opção na hora de conseguir fazer as jogadas e conseguir sim achar o jogador mais bem posicionado e menos marcado, né velho? E outro recurso também que foi inserido foi sim o dos jogadores da defesa, que consegue sim interceptar as jogadas do ataque, se jogando na frente da bola, interceptando as finalizações e as jogadas. Então eu só achei bem legal que agora os jogadores irão dar mais a vida para conseguir sim interceptar as finalizações do time adversário, que é o que precisa sim ter no FIFA 21, porque no FIFA 20 os jogadores muito dificilmente se importam com o que o jogador irá chutar, para onde ele irá chutar, ele se joga na bola de qualquer jeito e dificilmente a bola pega nele, bate nele. Agora não, agora ele irá se jogar, irá dar a raça, irá se evitar com que o jogador adversário consiga a finalização e consiga consequentemente fazer o gol, né cara? Então isso é bem legal e muito bacana. Agora a nova colisão natural do sistema, o sistema natural de colisão, eu só achei bem legal porque mostra um comparativo em relação a como era no FIFA 20 e como estará no FIFA 21. Agora a defesa adversária estará mais inteligente, né cara? A sua defesa principalmente na hora de executar e tirar, interceptar as finalizações e as jogadas da equipe adversária. Então vocês terão sim mais opções na hora de conseguirem sim interceptar algum tipo de jogada que o outro time esteja executando, né mano? Estará assim de forma bem mais natural, uma colisão muito mais bem feita, e eles mostram assim com muitas animações o quão sua defesa estará mais inteligente nesses fatores. E mostra assim um bom exemplo de como o jogador estará assim se apresentando na hora de tirar a bola, de interceptar a jogada adversária e tudo isso é bem legal e muito bacana. E fará muito bem, principalmente para quem está defendendo como para quem também está atacando. E eu achei isso bem legal. Outros fundamentos também de futebol que eles incluíram e melhoraram são os que são principalmente pedidos pela comunidade como um cruzamento mais bem equilibrado, não tão apelativo assim, que tem uma mira na cabeça do jogador. Eles também incluíram um grande passe de profundidade, né cara? Um passe de profundidade um pouco mais longo que o jogador consiga executar, né mano? Um modo competitivo para as pessoas que jogam no modo offline principalmente, tanto no modo lendário como no modo ultimate também. e uma noção tática mais completa quando vocês enfrentam um nível um pouco mais elevado. Isso é bem legal, né pessoal? Bem bacana. O seu time também estará mais inteligente em todos esses fatores. Outro recurso também que não foi muito aceito pela comunidade, que foi muito contestado por muitas pessoas, é o tal replay flashback, né cara? Que vocês conseguem sim errar uma finalização e conseguir voltar no tempo para conseguir executá-la novamente. É aquela coisa, né cara? Quem quiser utilizar, utilize. Eu pelo menos não vou usar isso nenhuma vez, porque para mim futebol é jogo justo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão precisar tanto do gol, vão errar uma finalização e irão se voltar quantas vezes for necessário para conseguir fazer. Mas é aquela coisa, né mano? Quem quiser usar, use. Quem não quiser, não use, né mano? Que é o meu caso. E como podem ver aí sim, se acaba o trailer. Essas são as novidades aparentes do trailer, que na minha opinião são as principais. Eu liro todo o site, vi tudo que lá está descrito. Se vocês quiserem ir lá e ler o site para ter mais noção do que será incluído, tá aqui no primeiro link na descrição. Dá lá aquela olhada para vocês estarem por dentro de tudo que será inserido de novo no FIFA 21. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Isso é um pouco tarde, isso é um pouco atrasado. Mas espero que vocês também tenham curtido. Deixa o seu gostei, deixa o seu gostei. Se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Me siga lá também no meu Instagram, arroba o meu noivo oficial para não perder nada. Até a próxima. E falou! Falou!